Dale hermanos, listos para as novidades no canal? Minha paz Passando para lembrar que agora postarei 3 vídeos semanais aqui no canal todos os domingos, terças e sextas às 18 horas por tempo indeterminado ou enquanto durar o estoque É muito conteúdo, então se você ainda não é inscrito essa é a hora certa para você se inscrever e não perder um só capítulo Mas Prezi, que vídeos são esses? Explico Para você que está chegando agora e não sabe quem é esse Zé Ruela aqui até peço permissão aos demais para explicar Eu viajei por todos os países na América do Sul de moto sozinho em 3 partes além de visitar os 4 extremos continentais, certo? Cada parte dessa eu fiz num tempo certo e com moto diferente Cada parte eu fiz um documentário com muitas dicas, imagens escritas, etc Eu até disponibilizei esses documentários aqui no meu canal em playlist bem organizada Mas não tiveram muito alcance Porque os metadados são específicos para quem quer assistir toda a expedição Se alguém pesquisar aqui em cima sobre Céu do Rio do Rastro, Ruto 40, Ushuaia, etc Nunca vai achar esses meus vídeos Então o que eu fiz foi extrair dos documentários partes com temas específicos, vídeos pequenos de 4, 10 minutos mais ou menos Sobre dicas e informações úteis e muitas imagens incríveis Assim quando alguém digitar aqui em cima, por exemplo, Lô 73 Malditos Agora vai poder achar meu vídeo sobre esse que é considerado um dos piores trechos de rípe que eu passei a atravessar na América do Sul Passei por lá e trago muitas informações importantes e dicas para quem pretende ir também Sem ver a morte de perto, né? Assim fiz Pelas ruas de Buenos Aires Piriápolis, no Uruguai O inimigo mortal chamado Ventania da Patagônia Outra vez que vi a morte de perto Então são vídeos que irão ajudar muita gente aí A ideia é essa, não é só vender o documentário, né? Mas passar muitas dicas e informações para todos aqueles que desejam realizar esse sonho É acessível a todos Basta planejamento Falando em planejamento, já assistiram o vídeo que eu falo sobre como conseguir patrocínio e dinheiro para as viagens? Tá bom? Planeir, dá uma olhada Por enquanto, somente as partes 1 e 2 estão programadas para ser liberadas no meu canal Todos os domingos, terças e sextas, às 18 horas Mas tio, e a parte 3? Então, a parte 3, que considero a maior e a mais completa 12 países, né? De Tenerê 250, quase 90 dias Estou terminando ainda Creio que até final de julho eu termino Ufa, são 7 meses aí de muita edição, né mano? É muito trabalho para uma só pessoa Mas tá ficando duca Top demais Sim, depois de pronta essa parte 3 Eu vou fazer a mesma coisa Fazer os vídeos do documentário principal Que vai dar uns 40 capítulos, vídeos, né? Para o documentário DVD Esse DVD é aquele pendrive Que irá conter todas as 3 partes, né? O completão ali Tudo num só pendrive Uma caixinha e tudo Será vendido para quem quiser me ajudar aí Para quem curte meu trabalho e tal É uma edição colecionador É um colecionador, bem legal Mas quem vai querer comprar Você vai ter de graça para assistir no YouTube ou Zé Ruela? Como você é burro? Ué, eu já comprei muitos DVD e Blu-ray de filmes Que adorei E sempre tem de graça na TV É legal você ter É algo diferenciado, né? É bem com adesivinha, caixinha É bem bonitinho, arrumadinho Mas não é assunto para agora, não Farei outro vídeo explicando sobre esse DVD documentário E quando ficar pronto eu vou postar E explicar aí certinho para vocês Voltando ao assunto Depois dessa parte 3 ficar pronta Eu vou fazer a mesma coisa Pegar esses vídeos e subfaturar Extrair temas específicos de todo o conteúdo Tipo Atravessando a temida selva da Viana Inglesa Cara, tem hora que dá vontade de desistir, viu? Deserto da Origa, na Colômbia Tá emoção, viu, cara? Metade do mundo, no Equador Eu tô no meio, caboclo Acampando nas montanhas do Peru Estou a 4 mil metros de altitude E tudo sobre Machu Picchu Esse vídeo eu ofereço para todos os meus amigos Meus seguidores aí Ah, essa do Machu Picchu Confesso que vou dar uma ênfase maior Pois serão 5 vídeos Só sobre esse Vale Sagrado dos Incas Por isso que peguei Muita coisa lá Estudei muito Para fazer um vídeo completão Com tudo detalhado Melhor custo-benefício Para quem pretende ir E ou conhecer esse Que é considerado Uma das maravilhas do mundo Vai ajudar muita gente Etc, etc É vídeo bagarai, mano Tipo Só essa remessa Que lancei agora Dá para mais de 3 meses Depois tem os da terceira parte Creio que até o final do ano Tem vídeo pigando aí, né? E aí sim Depois que esses vídeos terminarem É que vou estar postando A playlist do documentário principal Da terceira e última parte Da expedição, né? Isso lá para o começo de 2020 Então é isso Eu deixo a sugestão desse vídeo aí Para vocês Está bombando esse vídeo aí Vai lá Se inscreva no canal aí E o meu muito obrigado a todos E bora rodar, galera! Vamos lá! Tchau! 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 Obrigado.